Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como baixar, instalar e utilizar o Word Edit. É um mod muito top que vai te ajudar a mudar completamente o mundo do Minecraft, deixando muito mais simples. Nesse Minecraft eu já tô com o mod instalado, ele tá na versão 1.16.5, é a última atualmente disponível do Minecraft. E como vocês podem ver quando a gente abre o inventário, eu tô no modo criativo, ele não tem nenhuma aba de mod. Isso porque o Word Edit, ele é atribuído ao machado de madeira. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente vai abrir o inventário, eu vou pegar o machado de madeira. E ele é a nossa ferramenta principal. Então quando você tiver com o machado de madeira selecionado, você vai precisar digitar alguns comandos. Esse é um mod intermediário, então você vai ter que ter uma noção de inglês pra poder utilizar. Então assim que você selecionar o machado de madeira, você vai apertar o T no teclado. Os cheats aí no seu jogo vão ter que estar habilitados. Você vai digitar barra, barra, drausel. Da forma que tá aí na tela. E dá um enter. Ele vai aparecer ali, servidor cui habilitado. O que isso quer dizer? É o auxílio gráfico do mod. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês como ele funciona. Eu tô com o machado de madeira. Vamos supor que eu queira excluir tudo que tem aqui. Essa casa do villager, por exemplo. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse no bloco. Olha lá, primeira posição definida. Então a gente definiu a primeira posição do mod. E agora eu vou clicar na segunda marcação. Com o botão direito do mouse. Segunda posição definida. Então ele definiu a segunda posição, certo? Eu peguei toda a residência. Então vamos supor que eu queira ir um pouco mais pra cima. Como você só consegue clicar em blocos. Então eu peguei aqui um bloquinho de pedra. Só pra colocar aqui pra gente poder clicar. Então eu vou lá com o machado de madeira. Clico com o botão direito. Então ele selecionou. Agora que a gente já selecionou a casa. O mod tem vários comandos disponíveis. Eu vou deixar o link na descrição. Se você quiser visualizar todos. Porém eu vou mostrar alguns pra vocês. Então vamos supor, por exemplo, que eu queira trocar toda essa casa do villager por pedra. Eu vou digitar no teclado o T. Barra, barra. Sete. Da forma que tá aí. Dou um espaço. E ele vai te dar uma sugestão ali de todos os blocos do Minecraft. Você pode ir descendo e escolher o que você quer. Eu vou querer, por exemplo. Bambu. Eu ia usar pedra, mas vamos utilizar bambu. Então eu seleciono o bambu. Dou um enter. Olha lá o villager. Tava dormindo. Ele acabou de acordar. Fizemos besteira. Então como que a gente corrige o comando mais útil desse mod. É você digitar o T. Barra, barra. Undul. É tipo um ctrl z. Então quando você digita undul e dá o enter. Olha lá a casinha do villager. A gente só destruiu todo o conteúdo. Mas tudo bem. Deixei isso pra lá. Depois eu arrumo pra ele. Já peguei os itens aqui. Então basicamente esse é o comando set. Tá gente. O set você define toda a marcação que você selecionou com o bloco que você quiser. Você também pode remover deixando só ar. Então pra tirar. Pra excluir por exemplo. Você digitaria o T. Barra, barra. Set espaço air. Dessa forma. Ar. Dá um enter. Olha lá. Destruí uma casa deles de novo. Mas tudo bem. A gente fez besteira. Então a gente corta o T. Barra, barra. Undul. Pronto. Ih, tô matando eles. Meu Deus. Pronto. Agora sim. Corrigimos os nossos erros. Ok. Essa foi a primeira parte do mod. O primeiro comando é o set. Como vocês viram aí. E o undo. Pra desfazer o que a gente tá fazendo. O segundo comando que eu vou mostrar pra vocês é o replace. Então ele vai substituir os blocos. Por exemplo. Eu vou pegar aqui. Esse aqui de grama. Então vamos pegar, por exemplo. Daqui. Até aqui. Pegando todo esse retângulo aqui. Então, por exemplo. Essa grama. Eu não queria que fosse grama. Eu queria que fosse diamante. Então a gente vai digitar o T. Barra, barra. Replace. E a gente vai colocar. Diamond. Bloque ou ore. Se você quiser o ore é o minério. Bloque é o bloco. Eu vou colocar o bloco. Dou um enter. Ele substituiu todos os blocos de grama por diamante. Você pode trocar e selecionar qualquer bloco, tá? Não precisa ser diamante. Isso foi só um exemplo. Então se você fez besteira. Barra, barra. Undo. Grave esse comando. Esse é o melhor comando do mod. Porque acredita. Vocês vão fazer muita besteira com ele. Eu já fiz. O terceiro comando, pessoal. Vai ser copiar e colar. Então, por exemplo. Eu vou copiar essa estrutura. Eu quero dar uma habitação decente para os villagers. Então eu vou selecionar aqui. O primeiro bloco. Cliquei com o botão esquerdo do mouse. Definei a primeira posição. E a segunda posição. Tem que ser um pouco mais para cima, certo? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, nesse bloco. Selecionei. A gente selecionou toda a residência. Então a gente vai digitar o barra, barra no teclado. O T, barra, barra. Copy. Lembrando que quando você copia. A cópia vai ser feita a partir do bloco que você está. Então se eu ficar aqui em cima. Ele vai copiar para baixo, certo? Você sempre tem que estar nivelado. De preferência no primeiro bloco. Então se eu clicar no copy aqui. Barra, barra, copy. Ele vai copiar comigo olhando para o primeiro bloco. Assim você sabe aonde a casa vai sair. Então, por exemplo. Se eu vier aqui nesse espaço. Olhar para o chão. E digitar o T, barra, barra, paste. Ele vai copiar exatamente no primeiro bloco, certo? Por que você tem que ficar posicionado corretamente? Vamos supor que eu copiei daqui. Olha onde eu estou. Eu vou digitar o T, barra, barra, copy. Copiei a casa, certo? Eu vou digitar o T, barra, barra, paste. Olha aí como ela saiu. Toda torta. Então sempre que você for copiar. Antes de você dar o comando. Você se posiciona no primeiro bloco. Para você saber como ele vai sair. Eu vou dar um undo aqui. Para desfazer essa besteira. Selecionou. Se posicionou. Dá o copy. Depois vai até onde você quer. E dá o paste. Você pode colar várias vezes a mesma estrutura sem problema. Quarto comando. A gente já está ficando experiente nesse mod. Então a gente quer mover. Então eu selecionei toda a casa, por exemplo. Mas eu quero mover. Eu não gostei de onde ela ficou. Eu quero trocá-la de lugar. O que a gente vai fazer? Para você não ter que ficar copiando e colando. Você tem um comando especial chamado move. Então se você digitar o T. Barra, barra. Move. Dá um espaço. E selecionar um número. A quantidade de blocos. Ele vai mover a seleção para onde você está olhando. Então eu vou dar um move. 15. Então olha lá para onde a casa foi. Ela foi 15 blocos de distância para frente. Se eu quiser. Desfazer. Barra, barra. Undo. Isso serve se você quiser movimentar para outros lados. Então eu quero que ela vá para lá. Minecraft não tem diagonal. Então eu digito T. Barra, barra. Move. 20. Olha lá para onde ela foi. Você pode mover para onde você quiser. O mod tem muito mais comando. Então tem comando para você virar. Rotacionar 90 graus. 180 graus. Fazer parede. Preencher só o centro da seleção. Eu vou deixar aí na descrição o link para o site. Onde você tem todos os comandos para você dar uma lida lá. Tem muita coisa. Mas com os principais aqui eu acredito que você vai conseguir se divertir. E a última dica pessoal. Como a gente selecionou o comando Drawsel. Ele vai aparecer essa identificação visual. Do que a gente está selecionando. Certo? Essa identificação tem um limite de 32 blocos. Então até 32 por 32 ele aparece. Você pode ir esticando a seleção. Olha lá. A partir de 32 blocos ele vai sumir. Então galera. Esse foi o mod de hoje. É um mod muito útil. Se você gosta de construir. Gerar estrutura. Copiar e colar. Você consegue por exemplo colar as casas como eu mostrei no vídeo. Fica muito mais fácil. Você consegue fazer um terreno da forma que você quiser. O que facilita muito a nossa vida na hora de construir. Esse mod está atualizado para a última versão do Minecraft. Ele tem para as versões mais antigas também. E eu vou mostrar para vocês como a gente vai instalar. É um mod muito simples. A gente só vai precisar do Forge. E do arquivo do mod. Então bora lá. Então o primeiro link da descrição galera. Vai ser o site do Forge. Você vai fazer o seguinte. Quando você abrir o site. Você vai clicar aqui na esquerda em 1.16.5. E assim que ele carregar. Você já vai clicar aqui no installer da última versão. Ele vai vir para essa página. A gente aguarda 5 segundos. Vai clicar aqui em cima no botão. Skip no canto superior direito. Clicando uma vez ele vai baixar o arquivo. Se ele aparecer essa mensagem. Você pode clicar no manter. E o segundo link vai ser o Word Edit. Então aqui no site você tem um vídeo básico. Mostrando as opções de seleção. Tem alguns outros vídeos. Tem bastante tutorial no YouTube. Se você quiser ver os demais comandos. Tem várias informações aqui. A gente vai vir aqui em cima. Vai clicar na opção Files. E agora chegou a hora da gente selecionar a versão do mod. Já que a gente baixou o Forge para a versão 1.16.5. O mod vai ter que estar na mesma versão. Então a gente pode pegar aqui esse primeiro arquivo. O Word Edit. Clica no download. Ele é para a versão 1.16.5 do Minecraft. Nessa página a gente vai aguardar 5 segundos. E assim que ele baixar vai aparecer a mensagem. Você pode clicar no manter. Quando ele baixar os arquivos. A gente vai acessar a nossa pasta de downloads. A gente vai dar dois cliques no Forge. Ele vai carregar a página inicial. A gente vai deixar no Install Client. Não vai alterar nada. Clica no OK. Ele pode demorar um pouco. Dependendo do desempenho da sua máquina. Aqui o tempo que ele demorou. Foi basicamente 20, 15 segundos. Vai aparecer a mensagem. Você clica no OK. Foi instalado com sucesso. Agora a gente vai selecionar o mod. Vai clicar com o botão direito. Vai na opção Recortar. E vai digitar no teclado. A tecla do Windows e a letra R de rua. Quando apareceu Executar. A gente vai digitar o símbolo da porcentagem. App Data. Como está aí na tela para vocês. Símbolo da porcentagem novamente. Clica no OK. E assim que ele abrir a pasta do App Data. A gente vai dar dois cliques na pasta .minecraft. Dois cliques na pasta mods. Vai clicar com o botão direito do mouse. E vai na opção Colar. A gente já pode abrir o Minecraft. Na tela inicial do Launcher. Vai ter que estar selecionado aqui. O Forge 1.16.5. Que foi o que a gente instalou. Clica no Jogar. Clica no Jogar novamente. E quando você abrir o Minecraft. O mod já vai estar instalado. Você já vai poder pegar lá o machado de madeira. Marcar as posições. E editar o seu mundo. Beleza pessoal? Não esqueçam sempre que você fizer alguma besteira. Como por exemplo. Trocar todos os blocos por blocos de ouro. Você vai ter o comando Undo. Para desfazer. A não ser que você goste muito de ouro. Então você pode deixar tudo de ouro. Então se você curtiu esse vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Para ajudar o canal. Se você não quiser perder nenhum tutorial. É só se inscrever. Se você tiver alguma dúvida. Alguma sugestão. Se der algum erro. Pode deixar aí embaixo nos comentários. Muito obrigado por terem me assistido até aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo.